Como eu disse no vídeo passado, eu queria trazer o julgamento de Red Beramar, mas com a visão de outro personagem, obviamente não podia ser ninguém mais do que Mia Barra Tordo. Oi gente, eu sou a Vivi Lima, comigo tá tudo bem, eu espero que com você também esteja. Vou começar o vídeo pedindo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, me acompanhe nas minhas redes sociais, que isso ajuda muito no meu trabalho, combinado? A Mia é aquele tipo de mina que ela é parceira, que ela corre do lado de quem ela tá. Ela põe a cara, ela dá a cara pra bater. A Mia ela não se esconde, e ela faz o que ela precisar fazer pra defender quem ela ama. Porque a Mia, ela grita, Mia grita. A Mia berra, a Mia berra, mas a Mia protege quem tá com ela. Aí eu vou confessar que eu sempre fui me amar de carteirinha. E a história da Mia do Red é cheia de altos e baixos, sempre assim ó. Eles tão bem, eles tão brigando. E quando a gente achava que tinha acabado mesmo, a gente já tinha que ter se conformado aqui, aí dessa vez não tá em volta. Lá tavam eles juntos de novo. E a gente ficava o que? A gente ficava feliz. Quem é minha mar, fica o que? Fica feliz. O Red viu a Mia primeira vez lá na Bens, ele chegou de moto, ela tava lá parada, ele já se encantou por ela, ali mesmo. Aí eles foram se aproximando, faziam os corres juntos, aí eles foram ficando, aí depois ela pediu ele em namoro, aí depois ele pediu ele em casamento, aí depois veio gestação, aí veio bebês, aí só o casamento que não veio, né? Ainda. Mas, Mia e Red se afastaram. E ali parecia que não tinha mais jeito. Só que eles são que nem um imã, entendeu? Se se aproximar muito, faz... E a Mia voltou pra vida do Red depois de um tempo, só que ela voltou disfarçada, ela voltou de tordo. Que erroneamente, no outro vídeo eu falei torto. É que eu tenho um problema de confundir as coisas, eu confundo o nome das minhas irmãs. Desculpa. E Mia voltou como tordo, uma mulher muda, que usava uma máscara e só se comunicava por bilhetes. Ela chegou, ela foi, se trouxou com o pessoal da grota, Red meio que já desconfiava, porque acho que ele sente pelo cheiro. Red sente o cheiro de Mia, onde ela vai. Só que ele não tinha certeza. Aí o que aconteceu? No dia do julgamento do Red, o Red reuniu a galera dele da grota, fez uma reunião. E foi lá, pontuando o que ele achava, o que ele não achava, o que ele queria, o que ele não queria, e finalmente chegou a hora de ir pro julgamento. Ele falou que iria com ele apenas carioca, fulano e tordo. Aí foi aquela comoção, né? Todo mundo junto, deram as mãos, um, dois, três, grota, deram o grito de guerra deles e partiram pro julgamento. Eu vou falar uma coisa. Fazer RP, você falando, já é difícil. Você segurar um RP, você falando com um diálogo, é difícil. Agora, segurar o RP, como essa personagem, que não fala, que só se comunica por escrita, e você segurar o RP, e ser um RP legal, um RP que prende a gente, é só pra quem tem muito talento. Eu acho a Tordo uma personagem incrível. A Tordo, ela chegou lá, então tem uma fila, né? Pra você entrar, pra você ser revistado. Como realmente acontece. Então, os personagens estavam lá em fila, e ela tava na fila, esperando a sua vez ser revistada. Daqui a pouco, do nada, começou um tiroteio. Mal no tiroteio, que todo mundo se tacou no chão. E a Tordo foi se arrastando, escondendo, e ninguém entendendo o que tava acontecendo. Quando entenderam, sabe o que aconteceu? Foi uma facção criminosa que tentou invadir? Não. Foi algum bandido que tentou reagir ali, pra fugir alguma coisa, contra a polícia? Não. Foi o pessoal da grota que invadiu pra resgatar Red e fugir? Não. O que aconteceu? Foi Corey contra a Dib. Duas polícias, na verdade. Dois grupos policiais, que eu não sei se é assim que fala, que brigaram entre si. Foi uma coisa, assim, bem de ego mesmo ali. Eu achei. Que um queria mandar mais que o outro, um tava, sei lá, que dava certo, que tava errado. Sei que a polícia se mataram entre eles, no dia do julgamento. E a hora que a Torno viu que era polícia contra a polícia, ela só, ó, aplaudiu. Porque ela achou, falou, achou uma festa. E eu achei também, eu gostei também. E nesse tiroteio, o Red Beira Mar foi atingido. O que que Torno fez? Imediatamente pegou e tirou uma foto do Red caído no chão. Porque se ela precisasse usar isso contra, qualquer pessoa que acusasse Red, ela devia usar. Então ela tava ali, ó, juntando provas. Mas chegou o socorro, socorreram o Red e ficou tudo bem. Foi só uma bala de raspão. Tudo resolvido, entraram lá pro julgamento. Antes de entrarem nessa linha, eles ficaram, assim, esperando nos bancos, né? E o Red tava sentado. A Torno chegou atrás e ela se posicionou em pé atrás dele. Que era uma posição que ela sempre teve. Que é uma posição protetora. Porque a Torno, a Torno não, a Mia, sempre protegeu muito o Red. E como Torno, ela não seria diferente. Aí foi todo mundo chamado pra sala e começou a sessão do julgamento de Red Beira Mar na comarca de Bahamas. O clima tava tenso. Torno no canto, só observando tudo que acontecia. Porque ela é Mia, é esperta. Por mais que ela, como Torno, não poderia falar, ela estava observando cada palavra e cada passo que a promotoria dava. A promotoria pediu prisão perpétua de Red. Depois de ler todos os crimes dos quais ele era acusado. A defesa disse que as provas que estavam no inquérito do processo eram provas falsas. Porque Red Beira Mar foi torturado para confessar alguns daqueles crimes. E que ele podia ter feito uma coisinha aqui, uma coisinha ali ilegal? Poderia ter feito. Mas que ali não era tudo aquilo, não. Nesse julgamento, uma das testemunhas de acusação falou que foi sequestrada pelo pessoal da grota e daí ela foi questionada como que ela saberia, que era o pessoal da grota, como saberia que foi Red Beira Mar que mandou sequestrar ela e que tava lá. Daí ela falou assim, por quê? Durante o sequestro tava todo mundo encapuzado? Tava todo mundo encapuzado. Mas eu escutei alguém chamar ele de gago e ele respondeu. Tordo, olha, ficou revoltada e esqueceu que era muda e tacou um piranha no meio do julgamento. Só que ninguém imaginou que era ela porque ela é muda, né? Então a gente sabe que ela, todo mundo sabia que ela não falava. Mas ela escapou. Mia não aguentou. Aí Tordo enlouqueceu. Aí a advogada muda. O advogado, mudo. Mia pegou o telefone e começou a mandar mensagem pro advogado falando assim, ó, não existe só um gago no mundo. Eu mesmo já conheço cinco. Não existe essa coisa de reconhecer porque ele é gago. E falou pra advogado e pra advogada que naquele momento era pra pedir a anulação daquele testemunho. Só que a advogada nunca colhava, nunca colhava aquele celular. Sei que Tordo foi mandando mensagem, mandando mensagem, mandando mensagem até que chegou, né, no ouvido da advogada. Porque a outra parte, a promotoria, toda hora que eu falava, quando ela falava, ó, protesto. A parte de defesa não protestou em nada. Realmente era plausível de anulação. Prendi essa no IP. Plausível de anulação. Nessa hora, a advogada Paola falou assim, protesto. E falou o que realmente Tordo tinha dito. E Tordo ficou tão feliz que ela ficava fazendo assim, ó. É isso aí. Só que ela não falava, né? Só ficava fazendo o sinal. Aí o juiz falou assim, ó. Peço que não haja manifestações aqui nessa sessão. Não podia fazer joia. Essa testemunha chamava Maia. E a Tordo ficou com tanta raiva dessa Maia, que a Tordo tem uma listinha no celular dela, né, de coisas que ela tem pra fazer. Nessa listinha ela já colocou. Matar Maia três vezes. Porque uma vez só não é o suficiente pra raiva dela, não. E pelo celular, Tordo e orientando os advogados, o que eles deveriam fazer? O que eles deveriam falar? Porque Tordo é o quê? Tordo é sangue no zóio. Tordo não deixa pra depois. Tordo não deixa passar nada. Tordo é argumentativa. Até a própria advogada reconheceu que se Tordo não fosse mudo, ela contrataria Tordo para trabalhar como advogada com ela. O que eu sei, meus amores, é que o julgamento foi rolando. Então, na verdade, quem defendeu o Red foi Tordo. Quem foi advogada de Red foi Tordo. E que no final, a sentença do Red veio. Ele não pegou prisão perpétua. Ele pegou 500 serviços e acho que 75 mil de multa. Mas Red, como ele não se aguenta? Red não se aguenta. Ele no final mandou todo mundo tomar. E o juiz falou, volta aqui. Você tem mil serviços, não 500 mais. Mil serviços. E 150 mil de multa. Pode ir. Aí o Red foi e falou assim, sabe o que é, doutor? O senhor não poderia reconsiderar e voltar na sua palavra? Porque eu gostaria de retirar o que eu falei. Aí o juiz falou que não, que ele não ia retirar a palavra dele, que ele não ia voltar atrás. Aí o que o Red fez? Cuspiu no juiz. A Tordo da porta só se lamentava, porque, olha, ali já não tinha o que fazer. Aí ele recebeu o quê? É duas mil horas de serviço. Mas como a pena é longa, mas não é perpétua, graças ao argumento de Tordo, Red Beira-Mar tão logo já estava de volta à grota. E a lição que nós tiramos desse vídeo de hoje é que quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. E é isso. Gente, eu passei o vídeo todo com esse cílio, meio colado, meio saindo. Difícil, é difícil, por isso que eu falo. É difícil. E se você não é inscrito, se inscreve. Nesse canal, me acompanha nas redes sociais. Vídeo toda quinta-feira, 11 horas da manhã. Live também estou fazendo. Lá no Facebook é o meu personagem do NdN. Se você não conhece, fb.gg.vvlimagamer. Eu espero você. E você, e você, e você. E você, e você, e você.